Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore. Estamos refazendo esse vídeo do dia 8 que a gente fez, mas o som de fundo ficou muito alto e estamos voltando. Apenas para dizer para vocês que hoje é o dia de número 220 no Glegoriano e dia 221 no Bicesto. Falta 145 dias para que o ano vá para o Beleléu. Falta 145 dias. Isso, confere? Confere. Então está certo. Vamos para os eventos cíclicos e os negócios coisados do dia 8 de agosto. Feriado municipal em Votuporanga, aniversário da cidade. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Dão, do Mercadinho do Dão. Ele é votuporanguense, ele nasceu em Votuporanga, hoje é feriado na cidade natal dele. Dia Nacional do Controle do Colesterol no Brasil. Siraco de Roma, santo de hoje. Domingos de Gusmão, quatro mártires coroados e o Mary Maclop. Maclop, eu não sei. Mac... Maclop. Maclop, vai, porque tem dois L que eu podia falar Maclop, mas está tudo junto, então deixa quieto. Quem é aniversário hoje? Vamos ver. Roger Federer, Preta Gil, Nigel Mansell, Dustin Hoffman, Evaldo Gouveia, Dino de Laurentiis e o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes aqui dá preto e branco. Geralmente, quando o cara está desenhado o preto e branco, é que ele já partiu dessa para melhor. Vamos para três fatos curiosos desse dia 8 de agosto. Então vamos falar os mesmos que a gente tinha falado no vídeo anterior. Em 870, no ano 870, faz tempo, faz tempo, faz tempo. Tratado de Mirzen, o rei Luiz, o germânico, e seu meio-irmão Carlos, o calvo, dividem o reino da Lotharíndia. Da Lotharíndia. Pronto. Beleza. Eu entendi. Ah, tá. Beleza. Então, eu atendi o telefone. O que eu estava falando? Ah, no reino da Lotharíndia, em duas divisões maiores, França Oriental e França Ocidental. Eu não vou editar esse pedaço, vai ficar aí. Qual foi o outro negócio que nós falamos? Ah, da guerra, não, peraí, deixa eu ver. Ah, agora eu não vou lembrar. Ah, 1942. Lançado na Índia o movimento Kit Índia contra o domínio britânico, em resposta ao pedido de Mahatma Gandhi para a independência completa. E depois, nós falamos que o Ceboso do Iraque, em 1990, ocupou o Kuwait e o Estado é anexado. O Iraque ocupa o Kuwait e o Estado é anexado ao Iraque e isso levaria à Guerra do Golfo pouco tempo depois. Então, o bicho pegou grande, todo mundo é pescoção para lá, catiripopo para cá. E falar em pescoção e catiripopo é que não tem guerra. A única coisa é você dar o like aqui no nosso vídeo, deixar um comentário, claro, deixar um comentário. Você faz aniversário hoje? Parabéns para você. Então, nós vamos embora. Parabéns para você também, Dão Lava, Tuporanga, a sua cidade faz aniversário hoje. A gente vai embora e volta amanhã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem dois vídeos que vão ficar aí rolando, então dá um cutucão neles aí e assiste. Pode ser? Ok? 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 Ok